Quem a polícia vigia e prende? Quem a justiça processa e condena? Quem a prisão pune e isola? Quando vemos isso, nós compreendemos como o Estado é um Estado penal, é um Estado de polícia, é um Estado penal que encarcera em massa e apenas isto que faltou na definição, encarcera em massa a pobreza. Ou seja, encarceramento em massa da pobreza é o símbolo do Estado penal. Isto não é algo furtuito. Isto não acontece porque estamos no Brasil, porque estamos na América Latina, mas porque vivemos num sistema que funciona assim, que começou assim e que continua assim. Como é que começou o Estado capitalista? Começou precisamente deste modo, na transição do modo de produção, feudal para o modo de produção capitalista, em que o povo trabalhava nos feudos, aqui, do ponto de vista histórico, da origem do sistema capitalista. Isso está descrito no processo da acumulação primitiva do volume I do capital de Karl Marx. Os camponeses foram expropriados dos meios de produção, ou seja, dos meios de trabalho e de produção da sua vida material, e expulsos da terra. Ou seja, foram expulsos dos feudos, porque precisavam dos feudos para criar ovelhas, para produzir lã, para a indústria têxtil. Isto representou uma ruptura violenta das condições de existência do povo, porque este era o povo. O povo era os camponeses, e que, enxotados, enfim, da terra, expulsos da terra, não foram absorvidos pelo mercado de trabalho, nem pela manufatura, já, enfim, se tornando indústria, e nem se adaptaram imediatamente à disciplina da força de trabalho necessária para o trabalho assalariado. E formaram, isso está no capital, aqueles bandos, bandos de mendigos, de ociosos, de pessoas sem trabalho, e definidos logo como bandos de vagabundos, bandos de ladrões que assaltavam as colheitas porque precisavam comer, que perderam o seu trabalho e perderam, evidentemente, os seus meios de subsistência, constituíram aquilo que, mais tarde, ficou sendo conhecido como a superpopulação relativa, a força de trabalho ociosa, o exército de reserva do proletariado. Determinações estruturais, não determinações individuais, determinações estruturais objetivas, não determinações individuais subjetivas, estão na origem da formação desses bandos de desocupados. E qual foi a reação do Estado? Do Estado capitalista nasceu, a reação do Estado foi imediatamente constituir uma polícia para controlar o povo e encontrar prisões, grandes prisões, então casas de trabalho, castelos transformados em prisões, Pridwell, Bridewell, Gant, Raspi, grandes locais para onde era tangido este povo em uma legislação sanguinária, criminalizando as ações contra a propriedade, criminalizando a magabundagem, ou seja, aqui, o discurso já era outro. Não se falava mais das determinações estruturais, políticas. O fato não era explicado por determinações estruturais, histórica, mas como consequência de uma atitude individual, voluntária. É interessante porque isto aparece já no capital como uma constatação, sem que Marques estivesse pensando nisto, mas que pela primeira vez faz a diferença, ou apresenta uma diferença entre aquilo que mais tarde seria conhecido como a criminologia ideológica, que explica o comportamento criminoso através de defeitos individuais, e a criminologia crítica, que procura explicar o comportamento a partir das suas fundamentações econômicas, políticas, sociais, ou seja, que traz as determinações estruturais para a compreensão do comportamento humano. Enfim, essa é a ideia, é mostrar como o sistema capitalista se forma precisamente com esta filosofia de criar um aparelho de poder, desde um sistema de justiça criminal para controle do povo. Para controle do povo. Este é o protótipo, este é o protótipo de todas as experiências posteriores da sociedade capitalista. no Brasil hoje, o que é que nós temos? Qual é a nossa herança histórica? A economia brasileira se forma, a formação econômica, social brasileira, é um produto do trabalho escravo, de séculos, três séculos de trabalho escravo. Há apenas cento e vinte anos, cento e vinte e dois anos, mil oitocentos e oitenta e oito, foi abolida a escravidão no Brasil. E o povo negro, deixou de trabalhar nas plantações, nos engenhos e nas fazendas e foi jogado nas estradas, nos moros, nas ruas da periferia. É esse mesmo povo que hoje está sendo combatido com os tanques. o sistema capitalista, de fato, no Brasil, se instaura no final do século dezoito. E o campo, hoje, é o palco do latifúndio, da monocultura e do agronegócio. o resultado disso tudo foi a formação do trabalhador rural sem terra, hoje organizado no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no MST. E na cidade, a indústria e a especulação imobiliária criou o trabalhador sem emprego, sem teto, hoje se organizando nos sindicatos, nas associações. E como é que o Estado controla isso? Nós temos um discurso que é o discurso da proteção geral, da igualdade, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. É esse o discurso que nós aprendemos nas faculdades de direito. O do direito como a instituição de uma ordem de igualdade, de liberdade e de dignidade. E o que descobrimos na prática é uma coisa completamente diferente do discurso jurídico que ouvimos nas escolas de direito. Do discurso jurídico concentrado nos livros de direito. A realidade nos mostra como o direito institui e garante uma ordem social de desigualdade e de opressão de classes. E aqui o que nós vemos nitidamente é que no sistema capitalista, especialmente neoliberal em que nós vivemos, nós temos um Estado de direito, um Estado de direito que garante todos os direitos fundamentais do ser humano, desde que ele pertença às elites econômicas e políticas de poder, às elites de riqueza e de poder. Estado de direito que protege aqui os seres humanos intelectuais, enfim, integralmente. O proprietário do capital, os intelectuais que servem os proprietários do capital têm uma vida extraordinária no sistema capitalista. Efetivamente, o mais absoluto e o mais abrangente e o mais generalizante Estado de direito que ultrapassa todas as necessidades. mas para o resto da população, para a força de trabalho e para as classes subalternas, o mais violento Estado de polícia. Mas não no sentido, por exemplo, claro, e também aqui, como o Zaffaroni coloca, que no interior de todo Estado de direito existe um Estado de polícia. Não! E que isto é institucional, isto é constitucional, não é constitucional no sentido de estar de acordo com a Constituição, isto é, é uma coisa congênita da sociedade capitalista. Estado de direito para as elites, de poder econômico, político, Estado de polícia para a força de trabalho, para a classe trabalhadora, para as classes subalternas. Estado de polícia. Aliás, a única coisa que as populações periféricas conhecem do Estado é a polícia. é o Estado de polícia. É o Estado de polícia. É o Estado que para a força de trabalho integrada no mercado de trabalho, que ocupa a sua energia na produção de mais-valia e, portanto, na ampliação do capital, esta força de trabalho ainda é protegida como objeto. Protegida não como sujeito, como objeto. O capital precisa desse objeto para se expandir. sem esse objeto o capital não se expande. Esse objeto dócil de que falava Foucault e útil, útil para a expansão do capital, protegido enquanto objeto. A força de trabalho integrada no mercado, mas a força de trabalho fora do mercado de trabalho que é inútil para a expansão da mais-valia, para a produção da mais-valia e para a expansão do capital, esta sim. Aqui, sobre esta população é que se exerce isso que se chama de encarceramento em massa. Encarceramento em massa das populações periféricas. Em massa porque hoje o Brasil tem 494.598 presos, segundo dados do DPEI, para dezembro de 2010. Aqui corresponde mais ou menos o seguinte, eu não sei se já falaram esses dados, mas eles são importantes. No Brasil, por vaga nas prisões, nós temos 1,65% de presos, quer dizer, quase dois presos para uma vaga. pior do que o Brasil só a Bolívia, no mundo inteiro, que tem 1,66. 44% dos presos são presos provisórios, provisórios, flagrante, preventiva, temporária. 58% dos presos têm idade entre 18 e 29 anos. É a juventude brasileira. 60% dos presos são negros. 41% dos presos são condenados por crimes patrimoniais sem violência e por crimes relacionados às drogas. Esse é o quadro. Esse é o quadro do encarceramento em massa da população pobre. É por isso que está aqui. Encarceramento em massa símbolo do Estado Penal. Encarceramento em massa da pobreza. Porque não há notícia de encarceramento das elites. Não há notícia. Encarceramento em massa da pobreza. Mas essa ainda não é a pior manifestação deste Estado de polícia. Mas pior do que o Estado penal para as populações periféricas. Não é o encarceramento em massa. Temos quase 500 mil presos. Se dizer em 10 anos nós quadruplicamos isso. Esta não é a pior manifestação. A pior manifestação é a matança oficial da população. A pior manifestação do Estado policial, do Estado penal em relação à periferia é este Estado exterminador. É o extermínio da população. É a matança oficial que o Estado realiza pela polícia. Não é a polícia. mas a polícia é exatamente esse destacamento essa linha de frente na relação do Estado com a população. Isso é a polícia. Ah, é essa polícia que mata? Mas ela mata porque ela representa o Estado. Ela tem o monopólio do exercício da violência exerça essa violência de uma forma absolutamente atroz, matando a população. Quer dizer, este é o aspecto mais trágico. Eu ouvi outro dia um sociólogo falando sobre o Rio de Janeiro, dizendo que no Rio de Janeiro a polícia mata e, portanto, o Estado mata. O Estado está matando, exterminando a sua população. Mata por ano mil pessoas. E eu fiquei pensando, no Brasil, então, quanto? 20 mil por ano? 25? Não temos estatísticas, mas estaríamos por aí. Mas é 20 mil pessoas que o Estado mata por ano. Em 10 anos seriam 200 mil pessoas, em 20 anos seriam 400 mil pessoas, nós teríamos uma população carcerária, que é 400 e poucos mil, mas que são mortas pelo Estado, através da polícia. e o pior, aqui, o Estado atua, não com o princípio da presunção de inocência da construção, orientado pelo princípio de presunção de culpa, de presunção de culpa, que leva o policial a imputar um fato, a constituir a prova, a julgar o sujeito, a condená-lo, a aplicar uma pena, uma pena que é inconstitucional, matá-lo, e depois aparece isso nos registros de resistência ao alto de prisão, como resistência ao alto de prisão, ou como troca de tiros contra o crime organizado, com violação de todos os princípios, essa matança da população, eu acho que o termo é matança da população, esse Estado exterminador, não é o exterminador do futuro, é o exterminador do presente, e do presente das pessoas e do futuro das pessoas também, esse Estado exterminador, que viola todos os princípios constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, do processo legal devido, da humanidade, da dignidade da pessoa humana, quer dizer, nós temos aqui, vivemos no Brasil, hoje, uma situação de guerra civil do Estado, organizado, quase o dia, como crime organizado, aqui sim, contra a população, contra a população, uma guerra civil, estamos vendo os tanques, mas subindo os morros, mas tanques não foram feitos para combater o povo, ou será que nós precisamos consumir os produtos da engenharia bélica, isso é tanques, carros fortes, e brucutus, matando o nosso povo? Será que agora o inimigo do Estado é o povo? Quer dizer, o povo, o povo que, eventualmente, não encontra um lugar no mercado formal de trabalho, para sobreviver, para sobreviver, busca um espaço no mercado, digamos, ilegal, para sobreviver, e aí o Estado, e também nem exército, nem marinha, nem as forças armadas, não foram feitas para isto, estão realizando um papel extraordinário na proteção, mas não para isto, não para isto, mas não há nada de diferente, entre o que está acontecendo agora, e o que acontecia na formação do capitalismo, e o que acontece, e tem acontecido na história do capitalismo, no Brasil, e em outros países, e quanto maior é a crise social, mais o Estado vai usar os seus instrumentos de força para massacrar a população. Enfim, quando se fala de Estado penal, que, na verdade, é um conceito que, o que Luiz Vacan acho que generalizou como um conceito que substitui e substituiu a partir da era Bush, o Estado social, o welfare state, o Estado do bem-estar social, aliás, no Brasil, nós nem sequer chegamos, a nossa população periférica, nem sequer chegou a saber o que é esse Estado do bem-estar social, ou de bem-estar social, porque, para a nossa população, o Estado foi sempre de mal-estar social, nunca de bem-estar, mas, nos países centrais, houve, efetivamente, essa grande mudança, sabe, do Estado de bem-estar social, que vem do New Deal, do Roosevelt, etc., como uma forma de mostrar que o capital também era capaz de dar algumas migalhas para os miseráveis, mas, na época, e com a queda do socialismo real, desapareceram essas preocupações e o Estado social foi substituído pelo Estado penal, claro que o poder público está gastando muito mais, em prisões, em polícia, em armamentos, em todo o instrumental necessário para prender e torturar, devo ter excedido um pouco o meu tempo, mas a ideia e a via, efetivamente, eu não sabia quanto tempo eu teria e eu organizei o discurso para um pouco mais, aliás, eu queria falar sobre os discursos, a gente pode falar depois, ou pode falar uma outra hora, um outro dia, sobre os discursos que legitimam o Estado penal e que, enfim, legitimam todas essas práticas bélicas contra o povo, essas práticas bélicas oficiais contra o povo, incrível, mas oficiais contra o povo, mas o Estado brasileiro em guerra civil contra o povo, contra o povo impotente, daí as televisões mostram aquelas imagens das pessoas, vejam os bandidos, corral, mas é óbvio, estão subindo o morro com tanques e armamento, quem vai ficar para esperar para ver o resultado? Eu queria falar sobre o discurso da tolerância a zero, que é o discurso da intolerância absoluta, eu queria falar sobre o discurso do crime organizado, que é uma bobagem, o crime organizado é, enfim, quem assistiu Cidade de Deus sabe o que é, vou fazer só uma palhinha, sabe o que é o crime organizado, aqueles meninos, me falaram aqui em Florianópolis, o chefe da distribuição da droga, é um menino de 12 anos, 12 anos, esse cara deve ser fodido, e os outros? Os outros, todos têm 11, 10 anos, ele tem menos idade do que ele, esse é o crime organizado, que ninguém sabe o que seja, mas que funciona com justificação para todas as barbaridades, então estamos cometendo, combatendo o crime organizado, todas as barbaridades, nunca, não se sabe, existe, ao contrário, existe mais de 20 definições sobre o crime organizado, completamente diferentes, ou seja, ninguém sabe o que seja crime organizado, ou melhor, crime organizado é aquilo que cada um pensa que seja crime organizado, mas o crime organizado é essa imagem que se joga na televisão e eles estão combatendo o crime organizado, e aí quando nós acabarmos de combater o crime organizado, aí podemos cuidar, nós podemos de salário, moradia, saúde, alimentação do povo, etc. A outra era a questão do direito penal do inimigo, essa coisa que saiu do cérebro, doentio, do Iacobus, e por último, falar da nossa polícia, do discurso da polícia operativa, isso é dessa polícia que quer acabar com a criminalidade e na sua obsessão de acabar com a criminalidade, está acabando com a população. Muito obrigado.